Ah, lembra aquela música que eu tava fazendo? Terminei, quer ouvir? Posso pelo menos saber sobre o que é dessa vez? Ué, não é você que adivinha tudo só de olhar? Sobre o que você acha que é? Sobre o quanto você é perdidamente apaixonado por mim. É basicamente sobre isso. Acho que eu não vou nem mais cantar a música então, porque você deve saber a letra de cor. Tá bom, então. Ah, você não quer ouvir? Então você não quer ouvir? Vai, canta, quero ouvir. Você sabe que eu tô doido pra fazer essa peça com você. A Helga disse que seu teste foi incrível e a gente vai viajar junto pelo país todo. Olha que maravilha. Ô, Gabi, a Jéssica não tava em Nova York? Oi? A Jéssica. A Jéssica é a Jéssica, não é? É, mas o que a Jéssica tem a ver com isso? Tava ou não tava? Tava. Quer dizer, eu também não sabia que ela tinha voltado, mas nossa, você tá me perguntando sobre a Jéssica. Não é. Será que não é porque eu acompanhei toda a sua dor de cotovelo quando ela foi embora? Pera aí, então. Você tá com ciúme. Você. Não. Você falou que você... Você tá com ciúme. Eu só tô falando que a gente pode falar sobre isso. Eu vi a cara que você ficou quando ela chegou, Gabi. Eu tomei um susto, é só isso, eu não esperava. Eu abri a porta do teatro, eu vi a voz dela e... E? E nada, Mira, nada. Isso não foi estranho. Só isso, você entende? Tá. É que você não fala muito as coisas que passam pela sua cabeça. Mira, eu tô falando. Não tem nada. A Jéssica ficou no passado, depois disso eu conheci você. Eu me apaixonei por você. Eu pedi você em casamento, aliás. E você falou, não, acho que melhor não. A gente já é casado pra falar sobre isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quer ouvir a música ou não? Quero. Quero te conquistar Um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade Também me sacia Vem me hipnotizar No alto andar, no ar, me acaricia Posso morrer de amor, de ninguém desconfiar Eu quero tudo com você Que só sabe viver Só me tomar Não dá para o amor maior Que amor não vai Vem me hipnotizar No alto andar, no ar, me acaricia Posso morrer de amor que ninguém desconfiar Quero te conquistar Um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade Também me sacia Foi mais profundo por você Foi mais profundo por você Foi mais profundo por você Fiz chorar, mas fez viver Vai te sonhar Não dá para o amor maior Que amor não vai Eu quero tudo com você Não vai Não vai Eu quero tudo com você Não vai Não vai Eu quero tudo com você Não vai Eu quero tudo com você